Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Valdir Oliveira. Vereador Valdir, que esteve hospitalizado em decorrência de complicações da Covid-19 por vários meses e algumas semanas retornou ao Parlamento Municipal e vai falar um pouco da sua experiência e também um pouco do seu mandato. Vereador, seja muito bem-vindo a esse estúdio. Mateus, é uma alegria muito grande estar aqui ao teu lado, tendo essa oportunidade de expressar um pouco da experiência que a gente passou nesse primeiro semestre e também daquilo que a gente já está planejando aí, os próximos passos do nosso mandato, algumas pautas, algumas bandeiras que a gente defende. Vereador, como é que é estar de volta? O senhor que ficou, se eu não sou enganado, quatro meses ou quase quatro meses hospitalizado em decorrência de complicações da Covid-19, como é que é esse retorno? Como está sendo esse retorno? O retorno à família, o retorno ao Parlamento? O senhor é radialista, não sei se já retornou às atividades de rádio, né? Enfim, como é que está sendo retornar à vida depois, né? De várias complicações que o senhor teve. Olha, eu tenho uma palavra chave de tudo isso que é muita gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a todas as pessoas que estiveram em corrente de orações, enfim, desejando o nosso retorno. Foram 118 dias de muita luta, né? De muito sofrimento da minha família, né? Porque quatro meses para a família aguardando a qualquer momento uma notícia que podia ser de nós não termos resistido o Covid, porque nós, a doutora Jane, que coordenou esse processo com uma grande equipe médica, ela mesmo afirma que foi uma luta muito difícil, né? Não foi só a questão do vírus em si, né? Porque eu acabei sendo atingido pelo vírus da Covid, segundo a doutora Jane, aquela nova cepa que surgiu ali no começo de fevereiro, né? Dia 13 de fevereiro que eu fui positivado. E em seis dias eu já estava com 70% do pulmão comprometido, já logo em seguida tendo que ir para uma CTI, né? E ao ser entubado tive duas palavras cardiorrespiratórias que quase que me perderam ali. E depois na própria CTI, lá sedado, né? Entubado, tive vários problemas decorrentes do Covid, mas problemas paralelos, né? Como a paralisação dos rins, tive que fazer hemodiálise, problema de uma infecção no pâncreas, tive a retirada da minha vesícula durante esse período, tive muitos sangramentos num período lá que tive que fazer uma intervenção cirúrgica no tronco da língua, próximo ao palato, que era uma cirurgia que tive que ir para o bloco também. E também, embora sedado, eu estou relatando isso porque foi me contado depois, né? E acordar depois numa CTI, depois de 70 e poucos dias, sem poder movimentar sequer um dedo da mão, sem conseguir se comunicar sem voz, já com a traqueostomia, tudo isso realmente era muito, muito traumático. Mas eu sempre acreditei, né? Na minha recuperação, como as pessoas que estavam aqui fora também acreditavam, a minha família acreditava. E eu acho que no segundo dia que eu consegui me tirar a traqueostomia, que eu consegui pronunciar algumas palavras, eu falei para o colega Werner Rempel, o vereador Werner Rempel, que é médico também, embora não fazendo parte da equipe que tratava de mim, ele todos os dias, né? Quando eu estava consciente, eu percebia isso, e quando eu estava inconsciente, as pessoas me disseram, doutor Werner, nos 118 dias que eu estive internado, duas vezes por dia, ele foi verificar como é que eu estava e tal, quando eu estava consciente, ele me dando palavras de ânimo, enfim. No segundo dia que eu consegui falar, o doutor Werner me fez a seguinte afirmação, Valdir, você recupera logo que nós precisamos muito de ti lá na Câmara. E eu ali ainda estava completamente imobilizado, sem movimentos, mas me veio algo assim, de pensamento positivo, eu disse, vereador, pode avisar na Câmara que dia 1º de julho eu vou estar de volta na Câmara. E mentalizei de forma positiva, e fui me recuperando, e embora mesmo de cadeira de rodas, eu vim para, retornei à Câmara no dia 1º de julho e tenho de forma gradativa retomado esse trabalho. Mas então, Matheus, estar aqui, tendo condições de te dar essa entrevista, já estou, embora eu estou ainda em atendimento domiciliar, tenho uma lesão que vai há alguns meses ainda para cicatrizar, ou lesão no cóccius, em virtude de ficar muito tempo na CTI, tenho fazer curativo todos os dias, recuperando também essa questão através de um tratamento de oxigenação hiperbárica, que é uma hora e meia, que eu fico dentro de uma Câmara de Oxigênio todos os dias. E embora esse tratamento ainda prossiga, eu estou de forma gradativa retomando minhas atividades. Você faz fisioterapia também, né, vereador? Faço fisioterapia todos os dias, né, para fisioterapia tanto motora quanto respiratória, mas eu tenho procurado me ajudar bastante também, não me acomodar, não desanimar, e já, aos poucos, retomando as minhas atividades aqui na Câmara. Embora estejamos em recesso, eu tenho tratado muitos temas, inclusive, hoje eu tenho uma agenda com o prefeito, né, agora estamos gravando essa entrevista, né, hoje, nesta sexta-feira, né, a uma da tarde eu agenda com o prefeito, tratando de várias pautas da cidade, pautas que nós íamos tocando. E de um projeto muito importante, a sugestão que nós vamos tratar ao longo do ano. Exatamente, exatamente. Então, eu, a cada dia, eu encontro muitas pessoas que vêm me dar um abraço, enfim, dizendo que fora do hospital circulava muito, que eu dificilmente sairia com vida. Então, as pessoas parecem que ficam até meio surpresas, mas muito felizes. E eu, imagina eu, né, a nossa família está em estado de graça, né, os meus pais, que são já bem idosos, os filhos, a esposa, todos, né, meus irmãos, que estiveram muito presentes, sofrendo junto. E eu estar... Faz um mês e dez dias que eu saí do hospital. E já estou retomando, já retomei aqui na Câmara o dia 1º de julho, já estou retomando os meus programas de rádio aos domingos na Rádio Imembuí, né, já fazem três domingos que eu retomei. Nesse sábado, retorno à Rádio Nativa. Então, eu acho que a gente deve também ir se esforçando, né, não exagerando, tendo cautela também, porque a gente passou por momentos muito graves, né. E a saúde é importante. E a saúde é importante. Mas eu estou consciente de que saio dessa revigorado e também um novo... É uma nova vida. Eu queria lhe perguntar essa questão, vereador. Como é que o senhor sai desse processo, desses 128 dias internados... 118 dias. 118 dias, né, internados no hospital. O senhor é o mesmo vereador Valdir que foi internado lá em fevereiro, ou é uma outra pessoa? O que mudou na sua concepção de vida, até na própria visão política, enfim? Eu tenho consciência de que as minhas... As questões que eu defendo na política, elas se mantêm, né. Eu tenho convicção de que precisamos lutar muito pela questão coletiva, né. Lutar por aquelas pessoas que precisam que a política pública chegue até elas, ser a voz dessas pessoas aqui na Câmara. Mas quanto experiência de vida, eu acho que eu saio fazendo uma reflexão de que nós precisamos ser mais, talvez, generosos com as pessoas. Eu acho que o ser... O Valdir ser humano, ele se torna mais humano ainda do que era. Eu sempre me sentia uma pessoa muito preocupada com os outros, eu muito pouco... Isso é uma coisa que a minha própria família me cobrava, que eu me preocupava muito com os outros e, às vezes, esquecia de mim. Eu acho que a gente está aqui, nesta vida, é para fazer algo pelos outros, né. Porque quando a gente consegue fazer algo pelos outros, acaba refletindo em nós. É algo que faz bem para a gente quando as nossas ações, os nossos atos, eles repercutem de forma positiva para os outros. E eu vou continuar, pode ter certeza que vou continuar, cada vez mais intenso nesta luta para auxiliar as pessoas que mais precisam, auxiliar no sentido não de dar as coisas, mas de lutar para que elas possam evoluir na sua condição de vida. Então, e na parte política, eu fui, no primeiro mandato, quatro anos, líder da oposição, e isso não fez com que eu rompesse relações pessoais e humanas com qualquer outro agente político de outros partidos de situação. Ou como se hoje existe um antagonismo muito forte na política, de muito ódio, de muito rancor. Ah, tu é de esquerda, tu não pode dialogar com alguém de direita. Eu acho que nós precisamos entender que o processo democrático, ele faz com que nos espaços políticos, seja na Assembleia, seja na Câmara de Vereadores, seja nos governos, existam essas diversidades de pensamentos. E nós temos que respeitar, entender e debater, quando necessário, ter posições claras, que as pessoas, elas saibam que aquele representante que está ali pensa desta forma e está representando aquele pensamento. E é isto que eu continuo. Continuo sendo oposição ao atual governo que está aí. Oposição por quê? Porque o nosso projeto que nós tínhamos, que apresentamos para a população, ele não obteve a vitória. Foi um outro projeto. Mas não me faz também ser uma oposição raivosa, achando que tudo está errado e torcendo que tudo dê errado. Não, de forma alguma. No momento em que nós somos oposição, eu sou uma oposição crítica, fiscalizadora, para que possíveis erros sejam corrigidos pelo governo. E tanto é, Matheus, que eu tenho que reconhecer publicamente aqui, o posicionamento, a postura humana do prefeito Jorge Poço Bom durante a minha enfermidade para com a minha família foi de uma generosidade muito, muito importante, de apoio à família. Depois, quando eu dei alta no hospital... Ele esteve na sua alta? Ele e o vice-prefeito, juntamente com um grupo de amigos, me recepcionaram na saída do hospital. Ele também, durante os primeiros dias da minha recuperação domiciliar, ele esteve na minha casa, me visitando. Então, esses gestos demonstram que as nossas divergências políticas, elas não criam barreiras para a relação pessoal e humana. muito apontei falhas, erros, critiquei muito o governo do Jorge Poço Bom, mas sempre com respeito, com ética, e assim continuarei. Vou continuar sendo oposição, demarcando, mostrando os erros, mas eu acredito, Matheus, fechando a pergunta que me fizeste, eu tenho o compromisso, eu tenho o compromisso que aumentou muito agora, tenho a responsabilidade de ser um Valdir melhor do que eu era antes desta passagem pelo hospital. Procurarei ser um homem melhor, um ser humano melhor, um político melhor, porque esta nova oportunidade que estou tendo, com certeza, é para evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, eu tenho certeza que as experiências que eu passei me tornam uma pessoa melhor. Acredito muito nisso. Vereador, entrando agora no seu mandato, o senhor recentemente protocolou um projeto de lei que considera de utilidade pública municipal a Associação Indígena Caigang, não sei se eu pronunciei corretamente. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa associação, para o telespectador que nós acompanha, e que dissesse também, na sua visão, o que esse título, se aprovado pelo parlamento, pode impactar positivamente para os membros dessa associação. Olha, eu acompanho essa situação dos caigangues aqui de Santa Maria desde o meu primeiro ano do meu primeiro mandato. Eu participamos de muitas reuniões, junto com a doutora Bruna, do Ministério Público Federal, junto com a Prefeitura, Secretaria de Assistência Social, enfim, buscando condição de vida para os caigangues que estavam ali acampados, próximo da rodoviária, daquele terreno ali, que depois um acordo foi feito de que eles fossem retirados dali, ocupando uma área que a Prefeitura permutou, enfim, lá em Canudos, no distrito de Arroio Grande. Eu acompanhei, desde essa mudança para lá, a dificuldade de acesso, dificuldade de acesso à água, à energia, enfim, todas as dificuldades da escola também, que foi uma grande dificuldade. A professora Isabel, que é a coordenadora da parte educacional lá da escola dos caigangues, também a gente conversou muito com ela. entendemos que esta associação lá dos caigangues, tendo o título de utilidade pública, eles terão condições mais favoráveis de acessar a recursos públicos através de projetos que podem ser apresentados para facilitar e implementar algo importante para que os caigangues possam sobreviver do seu jeito, no seu habitat, produzindo o que eles sabem produzir, mas que tenha direito a acesso a tudo aquilo que nós também temos. E com esse título de utilidade pública, eles vão ter mais facilidades. Então, é por isso, como nós também aprovamos aqui nessa casa a utilidade pública para o GAIA, que trata de dependentes químicos, moradores de ruas, comunidades terapêuticas, que já o resultado efetivo veio este ano com acesso a emendas parlamentares, que está sendo fundamental para o fortalecimento e a ampliação deste projeto de atendimento aos dependentes químicos e moradores de rua. Então, eu acredito que será aprovado, porque não traz nenhum tipo de ônus para o município, pelo contrário, isso vai trazer melhorias nas condições de vida desse povo. Virador, um outro projeto seu, também importante, que é um projeto de sugestão, no caso, o senhor está sugerindo para que o executivo execute, é um projeto que institui o programa de tratamento e reabilitação de pacientes que foram infectados com a Covid-19. O senhor protocolou recentemente esse projeto, mas o senhor, antes de ser hospitalizado, eu me recordo que o senhor já tratava nas comissões representativas, o senhor já, se eu não estou enganado, o senhor já falava desse projeto. Em que consiste esse projeto e como é que estão as tratativas com o Poder Executivo para a implantação? Olha, eu, desde o primeiro momento, quando a Covid começou a ganhar força em nossa cidade, eu tomei conhecimento com especialistas que aquela pessoa que passa por uma internação em virtude do Covid, ela fica com algumas sequelas, geralmente com sequelas que necessitam de um tratamento pós-Covid. Seja um tratamento fisioterapêutico, respiratório ou motora, ou seja o tratamento psicológico, porque existe também um abalo muito grande da parte psicológica, mental das pessoas. E, então, eu já lá tratava na Comissão de Saúde e Meio Ambiente na necessidade de nós termos uma atenção especial nesse sentido. E aí eu, também passando por essa experiência, fortaleceu ainda mais essa minha convicção e no retorno eu, como legislador, eu não posso apresentar um projeto, um projeto de lei nesse sentido aqui pela Câmara, porque ele trata de implementar um serviço que traz gastos para o município. Gastos não, acredito que oneram o executivo. E nós, vereadores, não podemos criar projetos que oneram o executivo. Quando trata esse projeto desse sentido, nós podemos apresentar o projeto de sugestão. Como a gente apresenta esse projeto? Nós elaboramos o projeto e encaminhamos para o executivo e ele entendendo que é importante, ele manda esse projeto aqui para nós, aqui no Legislativo, para que nós possamos fazer o debate e aprová-lo e torná-lo efetivo. Então, eu já protocolei esse projeto de sugestão e tenho discutido já com o Executivo, vou tratar disso com o prefeito pessoalmente, a importância deste é um centro de referência e atendimento pós-Covid pelo SUS, de forma gratuita, o acesso facilitado, porque não dá uma pessoa que fique com as sequelas do Covid ficar aguardando um mês, dois meses, isso poderá comprometer a sua condição motora ou respiratória para o resto da vida, ou até mental. Então, tem que ser uma forma de acesso ágil e de forma gratuita e qualificado. E o que eu sugiro para o Executivo? Que se faça convênio com as universidades, temos os próprios estagiários dos mais diversos cursos que podem estar também conveniando com o Executivo para que possamos ter este atendimento. Várias outras cidades já têm e Santa Maria ainda não tem. O atendimento pós-Covid é feito lá pelo USMI, de forma agendada e tal. Eu acredito que, embora exista um grande esforço do USMI para dar atenção a isto, é insuficiente. Eu acredito que o município tem que ter um atendimento especializado e nós vamos lutar para que possamos convencer o Executivo de implementar o quanto antes esse projeto. Porque tem muita gente, muita gente que passou por internações do Covid, estão com dificuldade, estão tendo problemas, pessoas que, às vezes, não têm nem recurso, condições suficientes, têm que estar contratando particular, um fisioterapeuta, enfim. E nós precisamos ter esse acesso de forma gratuita e eficiente. Vereador, pegando agora as suas recentes participações nas sessões, o senhor depois de ter retornado ao Parlamento Municipal. Recentemente, numa sessão, se debateu aqui a questão do voto impresso. E esse é um debate, é uma das tantas polêmicas que estão na ordem do dia, a nível nacional no Brasil. E o senhor se manifestou favorável à permanência do atual sistema, que é do voto eletrônico. Eu queria perguntar para o senhor por que o senhor defende essa permanência e esse sistema. Olha, eu acho que uma das questões que o Brasil se orgulha de ter é um sistema de apuração das eleições que o mundo inteiro admira. Eu acredito que o sistema do voto em urna eletrônica, como é, elegeu o Lula, elegeu a Dilma, elegeu o Bolsonaro, elegeu os governadores do Estado, elegeu os deputados, elegeu nós, vereadores. E eu nunca suspeitei de nenhum tipo de fraude, até porque, quando você vota na urna eletrônica, você digita o número ali do seu candidato, aparece a foto, você pode conferir depois no boletim, tem o boletim de urna, se o seu voto está computado. Eu acho um retrocesso enorme essa questão do voto impresso. E te digo por quê. Nós vamos acabar que, ao fim dar as apurações das urnas eletrônicas, com essa questão do voto impresso, o candidato perdedor vai entrar com o pedido de auditar as urnas e ter que recontar esses votos de forma manual, porque essa questão do voto impresso vai ter uma impressora junto à urna eletrônica e vão imprimir ali o voto que tu colocou na urna. E vai para uma urna separada. E aí, se existir um pedido, enfim, vão ter que recontar isso de forma manual, como era antigamente. Imagina milhões de votos sendo recontados de forma manual. e quem garante a lisura desse processo passando pelas mãos de dezenas de milhares de cidadãos. Eu acredito muito no sistema atual e os especialistas dizem isso. Então, eu acho que é algo desnecessário e acho que é um retrocesso dentro do processo eleitoral do Brasil nós retornarmos a ter que recontar os votos de forma manual. Eu acredito muito na lisura do atual processo e me surpreende como muitas pessoas políticos que se elegeram pelo voto eletrônico através das urnas que existem hoje e questionar essa forma de contagem de votos. Eu acredito muito no sistema e acho que é um retrocesso o voto impresso. Por isso que eu me posiciono ao contrário. E o senhor acredita que tem chance dessa alteração ser aprovada no Congresso? Olha, dentro do Congresso a gente é uma caixinha de surpresa, né? Porque assim tem momentos em que existe um posicionamento aí dependendo dos movimentos políticos das benesses das indicações de criação de novos ministérios ministérios indicação de alguns líderes que tem que tem bastante trânsito dentro do Congresso para que se aprove determinados projetos às vezes surgem muitas surpresas. No momento eu acredito que existe a maior possibilidade do voto impresso não passar. Mas o governo que o governo federal tem feito um grande movimento na tentativa de criar condições políticas de que esse projeto seja aprovado. Vamos ver, eu sinceramente no Congresso Nacional a gente não tem certeza de nada. vereador, estamos chegando ao final do nosso programa eu queria perguntar para o senhor uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para o telespectador para a telespectadora que nós acompanha com relação a prevenção da Covid-19 e a importância da sociedade ainda estar atenta para a gente no futuro de repente no futuro próximo conseguir sair dessa pandemia. Matheus e telespectadores eu quero ao encerrar esse nosso diálogo aqui primeiro agradecer a cada um e cada uma pela torcida que fizeram pelo nosso retorno. Agradecer muito a a ciência agradecer muito aos profissionais da saúde que são grandes lutadores. precisamos entender que os profissionais da saúde de todas as áreas eles estão passando por um processo extremamente desgastante e precisam não só de aplausos mas de serem respeitados e terem condições de trabalho. Eu sou daqueles que acho que precisamos defender 30 horas para a enfermagem porque a carga horária principalmente agora está trazendo transtornos para esses profissionais mas a todos os profissionais da saúde precisamos entender que eles são fundamentais e eu sou muito grato à ciência às equipes da saúde e dizer que mesmo mesmo nós que já fomos contaminados pelo covid aqueles que já estão vacinados com as duas doses precisamos entender que de nos precaver precisamos usar a máscara ainda todos nós precisamos estar atentos lavando as mãos usando álcool gel eu fiz sempre isso e mesmo assim acabei sendo contaminado imagina as pessoas que não que não tem cuidados então para que nós possamos voltar a uma normalidade é necessário ainda muito cuidado nós precisamos lutar para que não venha uma nova onda e que nós tenhamos prejuízos tanto de vidas ceifadas quanto na própria questão do trabalho do emprego da renda hoje tem muita gente passando fome tem muita gente na miséria em virtude do próprio covid e de falta de políticas que possa contemplar essas pessoas então eu quero já o tempo está se esgotando deixar aqui um grande abraço a todos Matheus e dizer que eu o meu mandato está de volta né eu ainda não não estou na plenitude da condição física de estar diretamente em contato com a população muitas pessoas sabem que o meu mandato era muito presente nas comunidades eu ainda não estou em condições de estar de forma presente permanente mas aos poucos eu vou retomando isto né e sou muito grato né grato a essa nova chance essa nova vida e vou fazer o possível para recompensar né por essa chance que eu estou tendo novamente de viver e de representar o povo aqui na Câmara de Vereadores Vereador muito obrigado o que o senhor tem uma plena recuperação né sucesso no seu mandato também sucesso a todos os mandatos né e gostaríamos de agradecer a sua presença também por ter nos acompanhado até esse momento e dizer que você fique ligado né no canal 18.2 em nossas redes sociais Matheus tem uma questão por favor tem uma questão que eu considero extremamente importante que eu acabei me passando aqui porque eu estou emocionado de estar aqui de agradecer a grande recepção que eu tive aqui dia 1º de julho quando eu retornei por todos os vereadores e vereadoras por todos os funcionários eu foi um momento de muita emoção então eu quero agradecer a todos aqui da casa né de todos os partidos a recepção emocionante que eu tive quando eu retornei aqui dia 1º de julho não podia deixar de registrar isso aqui tá Matheus tá certo vereador mais uma vez é uma plena recuperação para o senhor né sucesso no seu mandato sucesso a todos os mandatos também gostaríamos de agradecer a TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva e a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento até mais até o próximo Retrato Público Tchau 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 Tchau